Olá, como vai? Hoje vamos conhecer as vantagens do gesso 3D. Nesse vídeo você vai entender quanto isso pode ser útil para você, tanto na economia juntamente com a beleza da sua casa, seja na construção nova ou na reforma, ou simplesmente para tampar um defeito e dar um toque de beleza, e assim você gasta menos e deixa a casa mais bonita com placas de gesso 3D. E agora que você já se inscreveu vamos ao vídeo. Há uma necessidade cada vez maior de adicionar detalhes para valorizar um projeto, seja construção, reconstrução ou decoração, existem diversos materiais na construção civil que permitem valorizar determinados detalhes na sua construção. Sem dúvida, um ótimo material para essa finalidade é o gesso 3D. Este tipo de revestimento está se tornando cada vez mais popular e é amplamente utilizado para detalhes de interiores em diferentes ambientes. Se a ideia é criar um elemento focal ou detalhe extra para uma parede personalizada para dar um novo estilo ao projeto, então o gesso 3D é um produto que vale a pena considerar. Fácil e muito simples de aplicar na parede, sem qualquer tipo de trabalho, efeitos visuais atraentes, texturas com padrões modernos e clássicos, excelente isolamento térmico e acústico, é uma solução simples, rápida e econômica para dar um novo visual à sua casa ou escritório, pode ser utilizado em diversos ambientes, inclusive em áreas úmidas como banheiros. Eles ajudam a criar uma sensação de movimento no design e na decoração e evitam uma aparência excessivamente estática. Nota especial, este produto não deve ser instalado em um local externo, caso contrário, ele se deteriorará. No entanto, existem aditivos que podem fortalecer o gesso e permitir esses tipos de uso. Se você gostou do conteúdo do vídeo não deixe de compartilhar com seus amigos, e também deixe o seu comentário. Muito obrigado e até o próximo!